Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Iniciando aqui mais um vídeo para o canal com as novidades desta vez, é de Bruno e Fátima. Eles trabalham aqui com esses lindos vestidos, que são novidades, certo? Esses vestidos lindos, gente, um preço incrível, custando apenas R$ 42,00. Muita gente vai me perguntar qual é a malha. A malha dele é a imitação do suplex. É uma malha muito boa, veste super bem. Ela é linda, gente, maravilhosa. Dá aquele caimento que deixa você linda para arrasar em qualquer ocasião. E só apenas R$ 42,00. Vai ter também nesses outros modelinhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse modelinho, ele é no tecido canelado, que é o estampado. Ele é no canelado e fica no valor de R$ 37,00, esses modelinhos que vocês estão vendo passar. Só R$ 37,00, gente. Olha que baratinho. Toda a mercadoria, elas têm um tamanho único. Mas, veste do R$ 36,00 até a numeração R$ 44,00, perfeitamente. Vai ter esse outro modelinho também em estampa, que ele é já no tamanho midi, né? Lindos. Também ele é no canelado. Porque todos os estampados é no canelado. Esse modelinho, ele fica de R$ 32,00. Somente isso, gente. R$ 32,00. Olha que lindo. Tem esse elastecinho na cintura, que dá toda a diferença, né? A cintura, bastante. Ele é lindo, esse modelinho. Está super em tendência. Só R$ 32,00, certo? E vai ter também esse outro modelinho, assim, tamanho midi, já no liso, né? Que é o imitando suplex. Esse modelinho fica de R$ 38,00. Mas, todos vestem do R$ 36,00 ao R$ 44,00. E o preço está maravilhoso, gente. Agora, para as festas de final de ano, nesse Natal, as festas de alta temporada. Muita gente procurando, assim, uma roupa mais arrumadinha. E aqui, com Bruna e Fátima, vocês vão encontrar esses lindos vestidos. Só você entrar em contato, que o WhatsApp de venda é 819-9856-5776. Ou 819-9752-6387. Ele tem vendas presenciais aqui no Moda Center Santa Cruz, no Setor Verde, na Rua E, Box 94 e 96. A entrega dele é para todo o Brasil, certo? Vocês aí vão poder misturar, mesclar sua mercadoria. Mais dúvida está aí, né, gente? O WhatsApp de venda, é só você entrar em contato. Ele vai tirar suas dúvidas também. Vocês vão solicitar o cartário que faz o seu pedido e garantir o seu estoque. Então, é isso aí, meus amores. Também me acompanha lá no Instagram. Eu estou com novidade todos, todos os dias para vocês, tá bom? E esta semana vai estar completo de novidades. Aqui o canal e também lá no Instagram. Então, não perde. Ficam ligadinho aqui no canal, lá no Instagram também. Me segue todas as redes sociais. Vão estar tudo na descrição do vídeo. Bons compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!